Eita porra, olha o dinheiro corno! Sim, eu estou desesperado. Minha me senti que eu desejo e merecia todos os pepinos da casa. Mas porra, você bota o pepino no cu e não quer lavar? Ela vai sentir o cheiro, né, Márcio? Obrigado pelo seu donate. Agora sou eu e você, né, gostoso? Aí é foda. Ih, meu Deus! Ela tem loja, ela tinha loja, não acredito não, Castelo tinha loja e não viu isso, véi. O que é loja? A loja amarela que eu falei. Me tira uma dúvida, amor. Paixão, desgraça da... desgraça do mundo. Você vai falar comigo? Ah, eu estou falando com a Galega. Aquela loja... Tem um negócio amarelo no seu mapa, amarelo assim... Galega? Galega é loira, para quem não sabe. Caralho, é um intercâmbio de cultura falar com vocês, vai falar. A loja, quando você... Quando você olha... A Galega não é essa, né? Quando você olha para aquela loja... Já tinha escutado, eu não sabia. Fala, Semezinho, meu querido. Ela estava... Eu sou incompetente, eu sou incompetente. Desculpa. Não precisa dizer o que a gente já entendeu. Calma, a gente já sabe isso faz tempo. Caralho não, moda caralho, é todo mundo juntinho gostosinho. Mas porra, cadê todo mundo juntinho gostosinho? Só tem olho gordo. Sirigaita, caralho. Abandonou o time, você é foda esse cono maldito. Filha da puta. Porra. Porra. Eita. Sirigaita. Caralho, velho. Nunca viu chocolate com pimenta, não? Eu não conheço as palavras que vocês falam. Eu não sei se elogio ou xingamento. Caralho, você nunca assistiu novela de época, não? Caralho. Fábio, para... Mas Fábio, se tu estudou não, comeu cálice, amamentou quando era menino, não foi... Pelo amor de Deus, capa puta. Peguei meu diploma, inclusive. Peguei meu diploma. Peguei meu diploma. Não cai que nem um pato com o John aí. Eu sou muito ruim, não dá, mano. Eu sou tão boa quanto vocês assim. Mas qual é o queijo? Qual o queijo? Qual o queijo? Parmesão, gorgonzola, qualho, queijo manteiga. Chique, chique. Queijo brie. Queijo brie. Queijo brie é bom com gelé de pimenta, correto? Correto, geléia de damasco, pimenta. Caralho, damasco. Eu nunca comi esse negócio. Deve dar ligeiro, negócio de rico em pobre, né? Olha, MC Mizinho, para com isso daí que você tem uma BMW e eu não tenho nenhum carro. Tenho? É, tem. Porra, Ed, o seu... Tá lá no seu canil de cachorros. Tá? A BMW tá no canil do cachorro. Olha a Cherry Guns, meu Deus. Tá vendo aí, véi? Vocês corromperam a menina, pô. A menina tá do bem até um dia desse. Eu corrompi vocês? Eu? Eu tenho mão nisso? Isso é claro? Por quê? Porque você é obeso? Não, então de graça. Eu tomei uma obesidade aí de graça também. Não, de graça você... Não, a obesidade não foi de graça. Você gastou o tempo inteiro para conseguir esse peso. Você é o ofendão. Você é o ofendão. Posso não? Não, Pivete. Você pode o que você quiser. Mas com o jogo de graça... Pivete. Se quiser me pagar, eu falo de novo. Tem a parte do andar juntinho que ninguém falou. Andar juntinho. Andar juntinho. Andar juntinho. Andar juntinho. Mas também, né, ô SMzinho. Com todo respeito, tu cai onde tem 60 pessoas. Mas qual foi a carro, amor? Qual foi a carro? Eu pedi pra cair em cima daquilo, porra? Você não pediu pra ir pra casada? Eu cheguei na casada e o marido dela tava lá. Não tava só o marido, tava. Não tava só o marido. Isso é um problema. Tava o marido e o outro amante. Já era. É... Dá um jeito dele. Esse momento é a casinha. Com o download. Com o download. Bora. Cala a boca, Satanás. Mas velho, ô Zampa... Um tempo atrás, o cara pra ser caneca, o cara tem que ter um dinheiro pra pôr. Cara, essa amante não tô gostando não, meu. É que tudo não tô... Pra bancar os caras. Pra bancar a galera. Que... Que invasão. A conta bancar a sua aí, vimão. Cuidado com o seu dinheiro aí. Manda o azul tomar no c... Vitor, peraí. Tu tá me dizendo que todos os impensíveis pra ser viado, tu tem. Não, peraí. É, é. É verdade. Quer me bancar não, Vitor? Tô tentando andar de pagar a sua e tal. Não quero bancar ninguém, não. Cê é doido. Daqui a pouco o Vitor tá chamando os outros de menino. Menino, menino. Menino, menino. Vitor, tá com um milhão de reais e não comprou placa, Vitor. Não deu tempo não, filho de uma puta. Pra que cê tá me xingando se eu sei que fez merda? Não, não foi que fez merda. Eu sei que ficou me chamando... Por onde é que desce? Tá ali, ó. Ele tá ali, Vitor. Tá, Vitor, vai tomar no seu cu. Tá. Nossa. Rapaz, eu... Eu gosto desse carinho que cê tem com as pessoas que seguem. Por que cês tão longe pra caralho? A gente pegou um helicóptero, a gente voou, tá ligado? A gente fez coisa... Três juntos em um longe, quem é que tá longe? Mas por que? Se a gente tava luteando no hospital, ganhamos uma guerra no hospital e tem lute no hospital e a gente tem uma loja no hospital. Não, não. Ninguém tá ganhando guerra em canto nenhum aqui. Eu não tô entendendo, não. Não, que tárfio? Que tárfio? Olha eu aqui. Alô? Bora voltar pro hospital. Por que cê tá fazendo o quê aqui? Pega aí, pega aí. Eu vou andando, eu vou andando. Conversa de tárfio. Que música gostosa do caralho! Eu tava passando no helicóptero, bonito. Massa pra caralho o helicóptero, velho. Nunca piloto. Me come, me come, me come. Um elástico ligeiro. Vai! 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 Tem mais um na loja. Meu Deus! Cara medroso, cara! Ele tá na loja. Isso aí, amigo. Ahn! Tá aqui atrás, aqui nessa mocinha. Tem mais um, velho. Ali atrás, velho. O Vitor entra em desespero com a gente e a gente morre! Eu não vi. Eu não vi o cara atrás. Eu achei que... Meu Deus! Ele tava virado. Não dá! Vai comprar o Vitor! Vai! Vai! Me desculpa! Ele começa essa gritaria desgraçada dele. Eu vou lá tentar comprar. Ele não para. Ele não dá pra ouvir. Não sabe do que que tá acontecendo, velho. É um trem horroroso. Ele fica aterrorizando. Essa porra de um mulhoque azul. Mulhoque. Zanfão, você é meu amigo, Zanfão. Você abandonou tudo pra comprar. Eu gosto de você. Desce! Desce! Parece uma repartição pública. Essa porra. Você bota, 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 bota dinheiro e não rende uma porra. Deixa eu... Parece, sei lá... Eletrobras. Vai agradecer a mim aqui, Zanfão. Cadê eu? Cadê o Saulo? O Saulo fala comigo mais não, né? Beleza. Depois vocês falam. Ai, o Vitor só fala com quem dá dinheiro pra ele. O Vitor só fala com quem dá dinheiro pra ele. É o Vitor. Ele é um ladrão. Filho da puta. Beleza. Caralho! Mas não é filme de terror, não, Thal... Ah, gosta de filme de terror, entendi. Calma, vou ler daqui a pouco, Thalice. Calma. Véi, olha pra isso, véi. Léo. Léo, na moral. Fala mal de mim agora. Vai, pau no cu. Fala mal de mim agora, vai. Fala mal de mim agora, pau no cu. Fala mal de mim, filha da puta. Você tem cabelo? Sim. Mas é claro que você tem cabelo. Deixou crescer? Quando o cabelo ele ficar... O meu fica do mesmo jeito. Só que aqui, ó... É menos a entrada, entendeu? Ó, ó, ó. O problema é aqui, ó. Aqui tá querendo falhar já, ó. É menos a entrada. É menos a entrada. Obrigado.